Eu gosto desta música! Tem uma hora que ele fala do filósofo da zona. Filósofo da zona é ótimo. Eu estou em Botafogo, General Polidoro. Olha o hortifruti ali. Acabei de deixar uma dona no Procardíaco e que dona, rapá! Pô, o trânsito de Botafogo todo enrolado, agora deve ter um caminhão ali manobrando na frente do mercado. Pô, hoje morreu Scarlett Moon. Eu nem sabia que ela estava doente, engraçado. Ex-mulher do Lulu Santos. Eu lembro de Scarlett Namoradeira. Eu vou procurar essa música, vou pegar um passageiro. Valeu, abraço, tchau! Tchau, tchau!